Olha gente, esse vídeo que vocês viram, não foi o que eu falei, é assim porque eu tava injuriado e cheio de cachaça Olha gente, esse vídeo que vocês viram, não foi o que eu falei, é assim porque eu tava injuriado e cheio de cachaça o embriagado, peço desculpa a todos que escutou e a todos que ouviu, eu sou macho, de verdade, sou homem, arriado por mulher nunca vou esquecer mulher, se procura uma mulher carinhosa, cheirosa e deliciosa, é por isso que eu voltei pra ela e agora tô dizendo que eu não sou nada disso que vocês viram, eu só tava fazendo tipo um droobê então esse droobê que eu fiz foi para ela voltar pra mim, senão eu não conseguia voltar pra ela então sou macho, não sou viado não, sou macho, com H maiúsculo é menudo rapaz, é menudo não, sei lá, eu não sei como é que é isso então, então isso aí foi um tipo um droobê que eu fiz, como ela vestia o bebidó então sou arriado os quatro pneus por minha mulher, Beatriz Maria de Jesus muito obrigado a todos que ouviu e aí 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 e aí